Confie algumas das principais celebridades que darão à luz em 2019 mamadeiras e trocas de fraldas não vão faltar em 2019 para as celebridades. Diversas famosas vão dar à luz no decorrer do ano, e um dos bebês mais esperados é da duquesa de Sussex, Meghan Markle, com o príncipe Harry, previsto para o primeiro semestre. Já a apresentadora Tiziane Pinheiro anunciou no último dia de 2018 que está grávida há três meses, de seu primeiro filho com o jornalista Cesar Trali. A família Cardazian também vai aumentar. O quarto filho de Kim e Kanye West, novamente por barriga de aluguel, deve nascer em maio. O ator americano Richard Gere será pai aos 69 anos. Sua atual mulher, a espanhola Alejandra Silva, está à espera do primeiro filho do casal. Veja no vídeo abaixo as celebridades que vão ser mamães neste ano. Confie algumas das principais celebridades que darão à luz em 2019 e 17 fotos à família Cardazian este vai aumentar. Assim como a filha Cassula, Chicago, o quarto filho do casal vai ser por meio de barriga de aluguel. O nascimento do bebê está previsto para o início de maio. A apresentadora Tiziane Pinheiro anunciou que a filha, Rafa Justus, vai ganhar um irmãozinho. É o primeiro filho do jornalista Cesar Trali, a filha mais velha de Roberto Justus, Fabiana Justus. Está grávida de duas meninas, Chiara e Siena. Fruto do relacionamento com o empresário Bruno Dancona afasionista Giovanna Bataglia rasa com seus looks grifados e cheios de personalidade. A italiana pode dar a luz a qualquer momento. Casada com o deputado Fábio Faria, apresentadora Patrícia Bravanel está grávida do terceiro filho. Ela já é mãe de Pedro, de quatro anos, e Jano, de oito meses que a Rio Underwood está à espera de seu segundo filho. Ela e o marido, Mickey Fizer, ex-jogador de hockey, já são pais de Zaya. Nascido em 2015 depois de toda a confusão envolvendo a família Pôncio, o cantor Saulo finalmente vai ser pai do primeiro filho com a blogueira Gabi Brand. O menino se chamará Davi Jessica Simpson vai ser mamãe pela terceira vez. Ela já tem Maxwell, de seis anos, e Asi, de cinco, frutos da relação com Eric Johnson. Este vai ser o ano das mamães blogueiras. A digital influencer Jade Seba está grávida de um menino do ator Bruno Guedes, a cantora Thayne e o esposo, Fábio Elias, estão à espera da primeira filha. Liz apresentadora e atriz Giovanna Tuminaga, de trinta e oito anos, revelou que está grávida de um menino a seiconha visitou mais uma blogueira. Mariana Sampaio já está no nono mês à espera de Luisa grávida de sete meses de uma menina. A atriz Priscila Steyman espera o primeiro filho com o diretor Vinícius Coimbra por meio do Instagram. O casal Tina Cunakey Vincent Cassel anunciou a sua primeira gravidez. O ator francês já é pai de dois filhos, frutos do casamento com a atriz italiana Monique Abelotti, mamãe de primeira viagem. A atriz Sabrina Petragli está grávida de um menino. Lilia Odrides é outra modelo que dá um show com seus loucos de grávida. Ela já está na reta final do seu segundo filho com o marido. Kaleb Folwell aos 69 anos, Richard Gere será papai pela segunda vez. A sua atual esposa, Alejandra Silva, utilizou as redes sociais para anunciar o filho com o ator. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.